Salve, salve! Muita alegria vim aqui para dizer para vocês que hoje, exatamente hoje, estamos lançando o e-book do nosso amigo Eder Santos, cujo nome é Segurança Privada do Brasil tem que estar no sangue. Lembra quando eu falava assim que tem muita gente que está perdida na área de segurança privada? Exatamente esse título, ele revela isso, que se a pessoa tem segurança privada no sangue, ela tem muita chance de ter sucesso. Então, é um livro, um e-book, escrito 100% por um vigilante e está sendo lançado hoje, você tem a oportunidade de estar adquirindo o seu. Fala sobre sermos apenas humanos, vigilante, apenas humano, quero ser vigilante, primeiro dia de serviço ou um novo posto. É um relato realmente de um vigilante para outro vigilante. vigilantes mal intencionados, estou lendo aqui os tópicos que abrange aqui esse e-book. O celular e o vigilante, postura e exposição irresponsável da arma de fogo, rendição, passagem de plantão, ronda armada e desarmada, monitoramento, livro de ocorrência, várias outras coisas. Às vezes é um livro muito completo, é uma obra feita para a área de segurança privada por um vigilante. Uma vez eu relatei, eu sempre falo isso, que eu fui na biblioteca, uma grande biblioteca, você fica encantado naquela biblioteca. E pouca coisa tinha relacionado sobre segurança privada. Hoje está aqui o e-book do nosso amigo Eder. E você pode ler ele no seu computador, tablet, igual eu estou fazendo aqui, no seu celular. Ele é totalmente exclusivo da área de segurança privada. Olha, esse relato aqui, poucas pessoas sabem, mas esse aqui foi aqui na minha região. Foi num dos shoppings, na época era o mais importante aqui de onde eu moro, onde os vigilantes de carro forte aqui foram surpreendidos aqui e uns vieram a óbito. Então, assim, todo o e-book não é um e-book técnico que vai te ensinar a fazer alguma coisa, não. É uma literatura realmente da área de segurança privada. E eu estou muito feliz que o Eder tenha me dado essa oportunidade de estar lançando ele aqui, que eu estou ajudando aqui na distribuição, para você poder adquirir. E hoje você pode adquirir o seu em primeira mão. São muitas partes. Você pode ver que eu estou passando aqui. Não é uma obra para encher linguiça, não. Ele demorou muito tempo para fazer o seu e-book, tá? Ele, ó, é tudo que ele vivenciou, vivencia e que ele aprendeu. E ele passa aqui, ele deixa claro que ele não quer ensinar nada a ninguém. Ele não quer ensinar você a trabalhar. Na visão do Eder, cada um trabalha da forma que achar melhor, ok? Mas aqui é a visão do vigilante. Passa tudo. Tenho certeza que muitas escolas de formação vão indicar esse e-book aqui, porque é o primeiro feito voltado exclusivamente para o vigilante. Ele não é um voltado exclusivamente para a segurança privada. Segurança privada abrange tudo. Até cerca elétrica é segurança privada. Se você bota um caco de vidro no muro, é segurança privada que é 100% vigilante. Se você tem vigilante no sangue, né? Segurança privada do Brasil tem que estar no sangue. Você tem que ter o exemplar desse aqui, que está num preço muito simbólico mesmo, para mais pessoas poderem ter. Então, fica a dica aí. O link desse e-book, desse material aqui, está aqui disponível na descrição desse vídeo. Então, não perca tempo. Entre agora e adquira o seu. Beleza? Fica aqui a dica de hoje. Segurança privada tem que estar no sangue. E se você tem segurança privada no sangue, você tem que ler esse e-book aqui. Beleza? Forte abraço e até a próxima.